Michael Jordan simplesmente teve três aposentadorias em sua carreira na NBA, bem mais do que qualquer jogador da liga. E o motivo da primeira todos já conhecem, certo? Que foi após a morte do seu pai, James Raymond Jordan Sr., ele se aposentou para homenageá-lo, indo jogar beisebol, que era o esporte favorito do seu coroa. E para muitos, o real motivo da sua primeira aposentadoria foi que ele ficou desmotivado, afinal, já tinha conquistado três títulos seguidos e não havia mais desafios em sua carreira. Bom, tudo isso aí pode ser verdade, mas por que no seu discurso de despedida, ele citou que o empecilho para a sua volta seria o comissário David Stern? E por que um comissário da NBA ia impedir a sua maior estrela de voltar às quadras? Salve manos e meninas do Vasco, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Imagine como o Phil Jackson e os jogadores do Chicago Bulls se sentiram em outubro de 1993, onde eles estavam no topo, após ter acabado de conquistar três anéis de campeões seguidos e sendo os favoritos para dominar os anos 90 até o fim. E o motivo dessa euforia e confiança era o seu camisa 23, Michael Jordan, que tinha acabado de ser reconhecido como o maior jogador de todos os tempos pelo Larry Bird do Boston Celtics e pelo Magic Johnson do Lakers. Lendas essas que foram o rosto da liga e agora passavam o bastão para o novo xerife da liga. E tudo indicava que o novo xerife da Cidade dos Ventos ia ter um mandato muito longo. Afinal, ele tinha apenas 30 anos de idade e o seu elenco ficava cada vez melhor. Então, o que poderia impedir o Chicago Bulls de ganhar mais alguns títulos seguidos? Essa aí foi uma notícia que parou o mundo, pois simplesmente a maior estrela da NBA resolve se aposentar. E algumas justificativas para isso foi a morte do seu pai, que foi assassinado em julho de 93. Então, ele quis fazer uma homenagem póstuma para ele, pois o Michael era muito apegado ao seu pai e que apesar de preferir que o filho jogasse beisebol, ele sempre apoiou o seu filho em tudo, principalmente quando resolveu focar apenas no basquete. Ou como eu disse, muitos também gostam de atribuir essa decisão ao seu espírito competidor que não estava mais sendo alimentado, pois ninguém mais podia pará-lo. Nem os Celtics do Larry Bird, o Lakers do Magic Johnson, ou então os temidos Bad Boys de Detroit, assim como a dupla de Utah, de Carmelone e John Stockton. Essas aí foram ótimas teorias para justificar a aposentadoria tão precoce e ter que aceitar que Michael Jordan agora era um jogador de beisebol e onde, nitidamente, não era tão bom nesse novo esporte. Então, 17 meses depois, ele volta para as quadras da NBA e na temporada de 95 enfrenta o Orlando Magic de Shaquille O'Neal, porém, foram eliminados. Essa derrota aí de 95 foi meio que apagada, pois todos só queriam saber do retorno do Astro para a Liga, assim como o grande sucesso do filme Spence Jam, o jogo do século, que tinha como roteiro base justamente a saída do Michael Jordan dos campos de beisebol para as quadras da NBA. E nesse clima de euforia, esse detalhe foi meio que esquecido. E sim, eu estou falando do estranho impedimento do David Starr sobre o camisa 23 voltar para as quadras e que, para muitos, não teve nada a ver com o fato de honrar o seu pai, e sim com uma suspensão por apostas. O Acordo Secreto Primeiro, temos que entender que o David Starr e o atual comissário da NBA, Adam Silver, tem estratégias diferentes para o marketing da NBA, assim como já expliquei no vídeo do real impacto da aposentadoria de LeBron James, onde o atual comissário da NBA não foca os holofotes em apenas um jogador, mas ele os divide entre as principais estrelas da Liga, diferente do David Starr, que focava todo o holofote em cima do Michael Jordan, mesmo que houvesse vários jogadores espetaculares atuando naquela época. O problema de fazer isso é que a sua estrela tem que andar na linha, afinal, ele tem que ser o exemplo para os jovens e para as crianças. Sendo assim, o seu principal ativo não pode estar vinculado a apostas esportivas, pois isso era totalmente prejudicial para a imagem da Liga. A NBA, então, conduziu uma investigação sobre o Michael Jordan 91, que foi durante a série de playoffs contra o Philadelphia Seven Sixers, onde o Camisa 23 usou a sua pausa de dois dias para ir para Atlantic City, que é famosa pelos seus cassinos, e ele só retornou no dia do jogo, às seis e meia da manhã, dois anos mais tarde em outra série de playoffs. Só que dessa vez, nas finais de conferência contra o Knicks, o Astro novamente foi para Atlantic City, voltando às duas e meia da manhã, no dia do jogo. E em 92, foi confirmado que o Michael Jordan jogava em alto nível competitivo, e que estava envolvido com James Slim Bowler, que foi condenado duas vezes, por venda de coca e por lavagem de dinheiro. Quando o Bowler foi preso, foi encontrado com ele dois cheques administrativos, no valor de 57 mil dólares, no nome do alarmador do Chicago Bulls, a qual explicou que isso era apenas para cobrir dívidas de poker, de jogos de golfe, e entre outros empreendimentos. E essa desculpa voltou a se repetir em 92, quando um homem conhecido como Edindal, que trabalhava para o Bowler, foi morto a tiros. E na cena do crime, a polícia encontrou três cheques, somados no total de 108 mil dólares, assinado pelo Camisa 23. Então, novamente, a NBA conduziu uma investigação contra o Camisa 23, para ver se ele não estava metido em apostas profissionais de basquete, ou de qualquer outro esporte. A investigação concluiu que ele estava limpo, e que estava tudo certo até junho de 1993. Mas quando o Richard Esquinas, que era o ex-general Maynard do San Diego's Esporte Arena, e que até então era amigo do Jordan, o acusou de fazer apostas em jogos de golfe, e dizendo que ele o devia, acumulando uma dívida de mais de 1,5 milhões de dólares, mas que chegou num acordo para que o Jordan pagasse 300 mil dólares, e mesmo assim, ele não a pagou. Foi então que o Jordan teve que dar uma entrevista explicando sobre isso. E com todas essas polêmicas, mais uma vez, as investigações foram iniciadas. E de forma curiosa, quatro meses depois, antes da investigação acabar, Michael Jordan estava se aposentando, onde, relembramos, que citou o comissário da NBA em seu discurso. E logo após a sua aposentadoria, o David Stern acabou o inocentando. Mesmo assim, essas teorias que ele foi punido só ganharam mais força. E que a sua aposentadoria era uma suspensão, por seu envolvimento em apostas. Porém, por se tratar do principal rosto da liga, não dava para simplesmente declarar uma punição oficial. Pois isso acarretaria numa perca gigantesca de audiência e de credibilidade para a liga. Mas, por outro lado, não dava para deixar que as apostas continuassem. Então, a morte do seu pai foi a desculpa perfeita para deixá-lo cumprindo uma suspensão, enquanto jogava beisebol. E claro que tudo isso aí foi abafado, com seu retorno empolgante, e com o filme Space Jam, sendo o grande assunto do momento. E que narrava o retorno da maior estrela da liga às quadras da NBA. Mas se você acredita que tudo isso realmente foi uma punição, ou o Michael Jordan quis homenagear o seu pai, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se sim, não esquece de deixar o like, porque isso mostra para o YouTube que você curtiu o nosso conteúdo, e assim o nosso recomenda para mais fãs de basquete. E se você quiser ajudar o canal de uma outra forma, mano, tem um botãozinho valeu aqui, onde você pode fazer uma doação simbólica para nos ajudar. Mas agora sim, eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!